Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são duas horas e onze minutos, falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. É daqui que a gente acompanha a movimentação no Parlamento Mineiro nesta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Acaba de ter início aqui no plenário a reunião ordinária. Ela foi aberta pela primeira vice-presidenta da Casa, a deputada Leninha. E nesse momento, o deputado Rodrigo Lopes está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ceder a palavra aos oradores inscritos pelo grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 2.945, 2.948 de 2024, os requerimentos nº 8.653 e 8.660 de 2024, e comunicações das comissões de administração pública da pessoa com deficiência, de esporte e segurança pública, não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente dá ciência das comunicações hoje apresentadas e defere o requerimento nº 8.655 de 2024. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação das matérias constantes na pauta. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 12 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, em que solicita a manutenção da pauta desta reunião na ordem em que foi publicada, e do deputado João Magalhães, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o veto nº 14 de 2024 seja apreciado em último lugar. Ato contínuo é o requerimento do deputado Ulisses submetido a votos e aprovado, este prejudicando o requerimento do deputado João Magalhães. Anunciado o prosseguimento da discussão em torno do único veto, em torno único do veto 14 de 2024, faz uso da palavra para discuti-lo a deputada Beatriz Serqueira, após o que tem o veto, sua discussão encerrada. Na sequência, o presidente determina que seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 40 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, é o veto ao artigo 6º da proposição de lei nº 25.820, submetida à votação nominal, quando se constata que votaram apenas cinco deputados, número insuficiente para a votação, motivo pelo qual a presidência a torna sem efeito. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por dois minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam, seja invertida a pauta desta reunião, de modo que os vetos 12 e 14 sejam apreciados em último lugar. Nesta ordem, após o que a presidência profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento referido ao acordo, anunciada a discussão em primeiro turno, em turno, aliás, em turno único do veto 13 de 2014, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Douglas Mello, que emite seu parecer, após o que tem o veto sua discussão encerrada. E suposto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Beatriz Serqueira e o deputado João Magalhães. Após o que eu veto, a linha F do inciso 4, aos incisos 9 e 14 do artigo 2º, ao artigo 3º e aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, e aos artigos 5º, 7º e 8º da proposição de lei 25763, submetido à votação nominal e mantido, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 13. Anunciada a discussão em turno único do veto 15 de 2024, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Charles Santos, que emite seu parecer, após o que tem o veto sua discussão encerrada. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria e o deputado João Magalhães, após o que é o veto submetido à votação nominal e rejeitado, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto número 15 de 2024. Anunciada a discussão em turno único do veto número 16, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Betinho Pinto Coelho, que emite seu parecer, após o que tem o veto sua discussão encerrada. Neste passo, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado João Magalhães, após o que é o veto ao artigo 2º da proposição de lei nº 25.888, submetido à votação nominal e rejeitado, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto número 16 de 2024. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por dois minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em turno único do veto 12 de 2024, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Rafael Martins, que emite seu parecer. Na sequência, faz uso da palavra para discussão à matéria o deputado Sargento Rodrigues, que, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14h, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, de 24 de outubro de 2024. Às 14h15, comparecem a deputada Ana Paula Siqueiro, o deputado Eduardo Santiago, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão Bosco, Bruno Engler, Cássio Soares, Céline Estrossel, deputada Chiara Biondini, os deputados doutor Jean Freire, Luizinho Mário Caixa, Mauro Tramonte, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Sargento Rodrigues e Guilherme. Com a presença de 18 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para ordinária de terça-feira, às 29h, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Concluída a leitura das atas, senhora presidente. Obrigada, deputado. Em discussão, a ata, não havendo sobre ela quem se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Betão, para nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Pois, senhora presidenta, ofício número 16145, barra 2024, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao segundo trimestre de 2024. Ofício número 1759, barra 2024, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei complementar, número 56, barra 2024, que altera dispositivos da lei complementar, número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Lida as correspondências, presidente. Obrigada, deputado Betão. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa... Um momento, por favor. Suspender por alguns minutos, há uma falha aqui na informática, e aí vai aparecer os oradores inscritos. Só um minuto, por favor. Deputado Grego da Fundação, em sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, em sua ausência, com a palavra, o deputado Elismar Prado. Deputado Elismar Prado. Em sua ausência, o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É muito triste perceber os rumos que o Brasil está trilhando. Notícia aqui dessa semana, da CNN. Real é a moeda que mais desvaloriza no ano. Impacto é sentido na inflação. Apontam os especialistas. O governo do PT falou que iria governar para os mais pobres. Mas a classe que mais sente a mazela da inflação é justamente a classe mais pobre. Está aqui. O real desvalorizou 4,5%. Para se ter uma ideia, a segunda moeda que mais desvalorizou foi o rubro russo. Porque a Rússia está em guerra. E lá desvalorizou menos que a metade disso. Foi 2,02%. Isso sem falar do aumento da gastança do governo Lula, que aumentou de sobremaneira o número de ministérios. As estatais, que deram 23,4 bilhões de lucro no ano de 2022, com a gestão Jair Bolsonaro, depois de enfrentar o problema do Covid-19 e tantos desafios em sua gestão, conseguiu esse lucro de 23,4 bilhões. E agora o Lula já consegue dar um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais nas estatais. E qual é a estratégia do governo Lula para tentar resolver esse problema? Colocar um completo incompetente, um poste no Ministério da Fazenda, chamado Fernando Taxade. Porque na mentalidade de semi-analfabeto dele, o que ele tem que fazer para resolver o problema da economia do Brasil é aumentar impostos. É um completo desqualificado. Se alguém falar para ele a respeito, por exemplo, da curva de Laffer, que é um estudo dentro de um plano cartesiano que comprova, isso aqui é matemática, é ciência exata, comprova que quanto menor a quantidade de impostos, maior é a arrecadação do Estado, porque é mais fácil a solvência por parte do contribuinte. Isso aqui é uma coisa básica. Chega lá para ele, para o Fernando Haddad e pergunta, curva de Laffer, o que é que é? Com certeza o sujeito não faz ideia. Então, nós estamos tomando um prejuízo bilionário e esse governo gastador acredita que vai resolver o problema cobrando mais impostos ainda, o que gera aumento da inflação e a miséria dos mais pobres. Essa picanha já virou abóbora e, nesse ritmo, cuidado, porque nem abóbora vai sobrar para o pobre nesse país. E, seguindo a linha do que, infelizmente, está dando de muito errado nesse país, o ministro Barroso, presidente do STF, fez uma declaração muito infeliz a respeito dos presos do 8 de janeiro. Ele falou o seguinte, houve a oferta de mais de 1.200 acordos de não persecução penal em termos bastante moderados. Então, para o Barroso, o que é um termo bastante moderado para não perseguir essas pessoas? Uma multa de 5 mil reais, aí ele falou, para quem puder pagar, ele não vai cobrar de um mendigo que está lá preso, é para quem puder pagar. Dois anos sem rede social e um curso de formação democrática. Quais serão os critérios desse curso? Só essas mentes iluminadas que sabem. Aí, depois, ele falou o seguinte, mais da metade dos 1.200 condenados não aceitaram o acordo. Então, ele conclui da mente criativa dele o seguinte, para deixar claro que esse mito de que eram pessoas inocentes, úteis, que não sabiam o que estavam fazendo, não cola. Porque, na cabeça dele, essas pessoas deveriam ter aceitado o acordo de não persecução penal. Barroso, como presidente do judiciário, o senhor deveria saber, do STF, o senhor deveria saber que quando alguém assina um acordo desse, ele está assumindo a culpa. Está assumindo a culpa para quê? Para sair da cadeia. Está assumindo a culpa para não usar tornozeleira. Está assumindo a culpa para não ficar longe da família. Eu sei que talvez seja muito difícil para vocês, mas existem pessoas que têm uma coisinha chamada honra e que jamais irão se dobrar. Você pode colocar na cadeia, você pode aprisionar o corpo, mas você não vai aprisionar o espírito dessas pessoas, porque elas sabem que são inocentes. Ela pode estar lá de dentro da cadeia, mas ela vai olhar a família dela e ela vai olhar para a sociedade e ela vai olhar para a sua descendência com o nariz erguido. Vai olhar para o pai e para a mãe e vai falar o seguinte, eu não desorrei a educação que vocês me deram. Então, eles não vão assumir culpa de um crime que não existiu, tomada violenta do Estado Democrático, sem armas, sem liderança, sem organização, sem nada. É algo simplesmente insustentável. Mas, ainda na contramão do que está acontecendo nesse país, o presidente do STF fala isso a respeito dos presos do 8 de janeiro, mas o Gilmar Mendes descondena José Dirceu. Então, agora, o José Dirceu, o grande articulador do mensalão, do petrolão, ele é, de acordo com o STF, inocente e elegível, mas, o presidente reformado, Jair Bolsonaro, por uma reunião, é considerado ineligível. esse país, infelizmente, se tornou o país aonde o crime compensa, o país aonde o poste está mijando no cachorro. É uma barbaridade o que está acontecendo aqui. E, então, qual era a esperança que esses presos do 8 de janeiro tinham? A aprovação da lei da amnistia, lá no Congresso Nacional, que já estava avançando na Comissão de Constituição e Justiça. Então, de uma maneira completamente funesta, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acaba de decidir que vai criar uma comissão especial para tratar do assunto. Uma comissão especial que será totalmente nomeada por ele para frear essa lei que já estava praticamente aprovada, porque o povo brasileiro não quer ver, perdurar essa injustiça do 8 de janeiro. Arthur Lira, que falta de vergonha na cara, que falta de bril. O poder legislativo nesse país nunca foi tão humilhado, tão pisado como ele está sendo agora. Até mesmo Flávio Dino, que foi o último indicado do Lula, mandou suspender as emendas impositivas. deputado não está tendo emenda, a menos que peça benção do Lula lá, que chegue aí, bater pinico para o PT, para conseguir algo que é próprio da lei, para dar o mínimo de independência para o trabalho do parlamentar. Então, nesse momento, em que nunca antes na história do parlamento, o STF, ele desrespeita o legislativo, agora não apenas legislando através do ativismo judicial, mas tirando até mesmo a emenda dos deputados, colocando deputado na cadeia, sem perguntar nada para a Câmara dos Deputados, como no caso do meu amigo Daniel Silveira. Então, nesse momento que a gente precisa de um presidente da Câmara dos Deputados que seja forte, você se acovarda e coloca o rabo no meio das pernas e deixa de forma vexaminosa essa injustiça perdurar para os presos do 8 de janeiro, meu Deus do céu. E então, nessa mesma semana, o que que o Arthur Lira faz? Ele faz uma coletiva e fala que ele já tem um candidato para substituí-lo, o Hugo Mota. Nós vamos reverberar o que está acontecendo aqui. Nós vamos fazer essa mensagem chegar em todo o Brasil para que cada brasileiro possa cobrar o seu deputado na Câmara dos Deputados, para que o candidato do Lira, o covarde que aceitou ficar de 4 para o STF, não venha a ser eleito. Você não vai fazer sucessor, Lira, porque você não tem respeito pela própria cadeira de presidente que você ocupa. Você se acovardou, você baixou a cabeça, mesmo sabendo que existem pessoas inocentes e que o Brasil hoje enfrenta não apenas uma crise econômica sem precedentes, mas também uma crise moral. E nós vamos levar essa palavra que é uma palavra de verdade, não apenas para o Brasil, mas fora daqui. Estamos confiantes que muito em breve os Estados Unidos vão voltar a caminhar à direita com o presidente Donald Trump. Lá, os crimes que o STF cometeu contra empresas norte-americanas serão apurados. e muito em breve eu tenho certeza vai raiar a liberdade no horizonte do Brasil. Para encerrar esse assunto terrível, quero fazer uma citação aqui do Rui Barbosa que falou em 14 de dezembro de 1914, é antigo, mas se aplica perfeitamente no tempo em que vivemos. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Esse não é a realidade, essa não é a realidade que nós queremos para o Brasil. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, boa tarde, boa tarde, nobres colegas, público nos acompanha. Olha, eu tinha me escrito para fazer uma fala aqui, mas pensei que talvez era melhor deixar para uma outra oportunidade para a gente preparar aqui um conteúdo melhor para a população. Só que o deputado de extrema direita aqui da casa, bolsonarista, subiu, que é essa tribuna, para tentar falar de economia. Presidente, o parlamentar que me antecedeu, ele entende tanto de economia como eu entendo de física nuclear. o mesmo tanto. Olha, o deputado que aqui esteve, apoiador do governo passado de Jair Bolsonaro, para quem não lembra, aquele que colocou esse país numa recessão econômica, aquele que fez as pessoas voltarem às caçambas de caminhão de lixo para revirar restos de comida, aquele que as pessoas iam para a fila dos ossos, não era para comprar carne, não, para comprar osso, aquele mesmo que fez com que tivéssemos altas taxas de desemprego, esse é que veio aqui à tribuna para falar da economia no governo do presidente Lula, para falar do ministro Fernando Haddad. Está dizendo que o ministro Haddad é o ministro poste, pior era o ministro deles, que eles chamavam de posto Ipiranga. Lembra do posto Ipiranga? Paulo Guedes? Só para lembrar aqui, represtar a memória da turma, que é o bom que tem dado. O parlamentar está reclamando, olha, a real moeda que mais desvalorizou nos últimos tempos, é uma catástrofe com esse governo. Deixa eu lembrar para vocês aqui o negócio. Olha só, logo após a abertura dos negócios de hoje, isso aqui é uma matéria de março de 2020. Hein, presidente? Presta atenção para você ver como é que é interessante. Março de 2020, presidente Jair Bolsonaro, ministro da economia Paulo Guedes, aí foi assim. Logo após a abertura dos negócios de hoje, o dólar comercial chegou a superar cinco reais pela primeira vez na história. A marca foi rompida uma semana após o ministro da economia, Paulo Guedes, afirmar que a moeda norte-americana alcançaria tal patamar se, abre aspa, a palavra dele, muita besteira fosse feita. Olha o posto do piranga aí, a turma que entende a economia. O Paulo Guedes dizendo, olha, o dólar vai chegar a cinco reais se muita besteira for feita. e chegou e ultrapassou cinco reais sobre a gestão dele no Ministério da Fazenda. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, do ponto de vista da economia, o FMI, Fundo Monetário Internacional, elevou para 3% a projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2024. Na verdade, ele fez a revisão, porque era pouco mais de 2% e agora o próprio FMI admite que o Brasil poderá crescer 3%, sem dizer que o Brasil já cresceu, o PIB do país já cresceu para este ano e no governo do presidente Lula. Ainda falando sobre economia, respondendo o parlamentar de extrema direita que parece que fugiu até das aulas mais simples de matemática, o governo Lula já criou 3,18 milhões de empregos com carteira, empregos formais. Em agosto, foram 232 mil, total de pessoas trabalhando com carteira assinada no país chega a 47,2 milhões, o maior já registrado na série histórica desde que o emprego formal vem sendo medido nesse país. Eu não estou entendendo, o deputado estava falando da economia do Brasil mesmo? Ou eu entendi errado? Eu acho que talvez eu tenha entendido errado, eu distraí, talvez eu esteja falando de outro país, porque se for da economia do Brasil, gente, olha, comparado aos principais países, nós vamos muito bem. Inclusive, o Brasil volta a ser a sexta maior economia do mundo. Nós vimos também que o país assente a esta importante posição. No governo dele, estava lá, décimo quarto, décimo primeiro, agora no governo do presidente Lula volta a ser a sexta economia do Brasil. Bem, para vocês terem uma ideia, o PIB subiu 2,9% no primeiro ano do governo do presidente Lula, desse governo agora, Lula 3, país volta ao grupo das dez maiores economias globais. Então, o deputado vem cá falar mentira para zero pessoas, para a surpresa de zero pessoas, é só para quem é desinformado dizer que a economia vai mal. Qualquer um que pegar aqui o celular, e não precisar, o deputado Cristiano está falando, pega aqui e dá o Google, crescimento da economia do Brasil 2024, projeção de crescimento do Brasil 2025, geração de empregos no Brasil, crescimento econômico do nosso país, superávit balança comercial, é só pegar os dados, está aqui disponível para todo mundo. Então, eu não sei a qual economia o parlamentar estava se referindo. pode ser que ele estava falando da economia na época do governo passado, como eu disse, que foi aquela economia que nós tínhamos um crescimento bífio do país, país em recessão, um país que, como eu disse, as pessoas voltaram para a fila do osso, revirar caçamba de caminhão para pegar restos de comida, o preço da carne é um absurdo, o preço do gás é um absurdo, o preço da gasolina é um absurdo, e o custo de vida nesse país, um negócio absurdo em linhas gerais. bem, então eu acho que, antes de subir na tribuna e fazer uma fala sobre a economia, tem que estudar um pouquinho, tem que pesquisar um pouquinho, sem dizer do conjunto de iniciativas que o governo está criando agora para que as pessoas possam empreender. Linhas de crédito com financiamento diferenciado, com prazo de carência para pagar para o microempreendedor, para o pequeno empresário, para os pequenos empreendedores desse país, para beneficiar mais de um milhão de pessoas, está certo? Temos que falar do aumento real do salário mínimo, que isso é importante, impacta a economia, aumento real do salário mínimo, então nós estamos vendo aí que volta aquela política que recompõe o salário mínimo, crescimento do PIB mais a taxa de inflação do último período. Essa política havia sido exterminada na época do governo da extrema direita. Então, gente, longe de dizer que nós estamos aí no contexto maravilhoso, mas, ó, comparar o governo passado é número, não é opinião, não estou brincando de opinião, opinião cada um tem a sua, agora o dado, a ciência, a economia, a matemática está lá e para todo mundo, um mais um é dois, para todo mundo não tem jeito, crescimento de 3% do PIB é 3%, comparado ao que era no passado. Então, eu quero aqui dizer isso, eu precisava vir cá responder porque a gente não pode ouvir algumas coisas e não fazer a resposta. Bem, eu queria aqui, presidente, aproveitar para fazer uma cobrança também ao governo do Estado. Nós aprovamos aqui, na Assembleia, o plano estadual de atendimento aos autistas em Minas Gerais e foi sancionado pelo governo, até porque o governo aprendeu que não dá para vetar esse tipo de política porque a última vez que vetou um projeto desta natureza, que foi aquela previsão da criação do censo de atendimento autista que nós colocamos na forma de emenda ao PPAG, ele vetou e o veto foi derrubado por unanimidade aqui na casa. Então, sabia que não podia vetar. Agora, não adianta sancionar e não implementar a política. Nós temos um problema sério em Minas Gerais que é a falta de assistência aos autistas das famílias mais pobres. Não é todo pai e mãe que tem dinheiro para pagar um neurologista particular. Não é todo pai e mãe que tem plano de saúde para cobrir terapia ocupacional, para cobrir o fono, para cobrir o psicólogo. A grande maioria dessas crianças estão desassistidas. Quando nós propusemos aqui a criação do plano estadual, é para que o Estado assumisse a responsabilidade de dar visibilidade e assistência a essas pessoas. E olha quanto tempo tem que o projeto foi aprovado aqui, olha quanto tempo tem que o projeto já foi sancionado. E eu queria perguntar, quantos centros de atendimento aos autistas que está previsto no nosso plano, o governo do Estado já criou? Seja instrumento em política própria, seja em parceria com o município, seja em parceria com outras instituições, quantos foram criados? Até agora, nenhum. Quais das medidas da política que está previsto no plano estadual de atendimento às autistas? Até agora, o governador Romeu Zema implementou zero, absolutamente zero. Então, permanece os mais pobres, os autistas mais pobres de Minas Gerais sem assistência, porque, eu repito, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um neuro, pagar uma consulta de 700, 800 reais, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar a terapia, não é todo mundo que tem plano, e agora os planos também, de forma sacana, começam a fazer desligamento de usuários de maneira unilateral, dizendo que estão onerando muito, tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma CPI para investigar isso, a Agência Nacional de Saúde tem que investigar isso, que é outro absurdo, mas a grande maioria, mais de 80% do povo, não tem acesso a plano, não tem acesso a particular, depende da política pública, e eu quero saber porque o governo não implementou nada ainda. Ah, aí alguém vai falar, deputado, não tem recurso, ô balela, essa também não cola mais, não é, gente? Tem dinheiro não? Está bem, cara. vocês sabiam que isenção de 1,2 bi para a locadora tem? Abrir mão de receita? E que renúncias fiscais, aumento de 15% nas renúncias, 95 bilhões de 2025 a 2028, 21 bi só em 2021, de previsão que o governo vai deixar de arrecadar das grandes empresas, dinheiro que faz falta para o povo para investir na política pública, e inclusive das pessoas com deficiência dos autistas? Tem dinheiro não? Como é que é isso? Viagens para o exterior, agora o Zema turista, quando não está viajando para o exterior, está rodando o Brasil, até porque eu acho que 2026 já está na cabeça dele, o Zema, grande derrotado nessas eleições, que só tomou ferro na eleição, não elegeu ninguém, é que só tomou ferro, está tentando ver se sobra alguma coisinha para ele para 2026, alguma disputa aí, já que ele não vai ser mais governador. Mas então o dinheiro para viajar tem, viagens para o exterior, só o Zema passou 25% do seu segundo mandato fora de Minas Gerais, com viagens para a Europa, Ásia, Estados Unidos, sem falar do vice-governador e de secretários, que é uma penca de gente que vai te pendurado e vai junto, isso quando não viaja por conta deles. Para isso tem dinheiro, deputados, para isso tem dinheiro, para atender a autista, fazer cena de atendimento, instituir a política, diagnóstico precoce, tratamento, terapia tem não, e aí é o seguinte, e o maior dos absurdos, aquilo que virou matéria nacional, aumento de 300% no próprio salário, 300%, é isso que vocês ouviram, 300%, para o servidor, um pouco mais de 4%, para ele próprio, secretário, alto escalão, vai no efeito cascata, 300%, para aumentar o próprio salário, tem dinheiro, tem orçamento, para criar um centro de atendimento autista, para cuidar dos autistas, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vamos lá, tem mais aqui, buffet de luxo, é o cardápio, viu gente, dos jantares requintados do governo, 7,7 milhões de reais, camarão, filé, filé mignon, só coisa, né, só coisa bacana, 7,7 milhões para os jantares, tem, para atender a comunidade autista, não tem, e 147 milhões de contrato de agência de publicidade, que é o orçamento que dobrou do mandato passado para isso, 147 milhões para fazer propaganda, governo diferente, estado eficiente, põe uma placa gigantesca, tem estrada que eles fazem um tapa-buraco porco, que na primeira chuva os buracos já aparecem tudo de novo, eu acho que a placa ou a outdoor que eles colocam é mais caro do que gastou ali para tampar um buraco, uns placões assim grandão, bonito, sabe, deve ter custado uma fortuna, é isso, cara, fazer propaganda para tentar se promover e não resolve o problema, então aqui, 147 milhões para publicidade, 7,7 milhões para jantares de luxo, aumento de 300% no salário, 25% do tempo viajando na Europa, Ásia, Estados Unidos, renúncia fiscal de 21 bi previsto para 2025, vai ser a maior renúncia da história de Minas Gerais, para isso tudo o Estado tem dinheiro para cuidar dos autistas, implementar a política de atendimento autista, aprovado por unanimidade nessa casa e sancionado por ele mesmo, até agora nada, nós já fizemos requerimento pedindo informação, o que foi implementado até agora do plano estadual que está previsto no plano, o que foi implementado? Nós estamos falando da realidade, gente, que é cruel para essas famílias, a maioria das mães são mães cuidadoras, são mães solos, que os companheiros abandonam, eu já contei isso aqui tantas vezes aqui nessa tribuna, pessoas que ficam adoecidas mentalmente, pessoas que ficam com ansiedade, com estresse, tem gente que tenta até o suicídio, invisibilizadas, porque o Estado também não cuida de quem cuida, e eu tenho falado isso e o projeto aponta para a criação de política também nesse sentido, então eu estou falando isso tudo aqui porque eu quero saber, ué, como é que é, o governo, ah, não tem dinheiro, tem dinheiro sim, o que não tem é prioridade, esse governo não tem isso como uma agenda prioritária, então eu queria falar que a gente precisa fazer isso, sabe, a gente precisa contratar os neuropediatras para a rede pública, contratar os terapeutas ocupacionais, contratar os fonos, fonodiólogos, psicólogos, psicopedagogos, e o governo pode fazer o seguinte, ele já pode usar o que ele já tem de estrutura, de quadro de pessoal, se não for suficiente, faz convênio com os municípios, se não for suficiente, faz convênio com instituições, como a Paz, como o CERC, que são os Centros Especializados de Reabilitação, o CERD, faz parceria com instituições, faz parceria com os municípios, cria a política própria quando não for possível as parcerias, mas resolve o problema, quem quer resolve o problema, e o mandato vai acabar e nós vamos ficar aqui nessa demanda. Então, eu queria trazer essas duas reflexões. Primeiro, para quem não entende de economia, vem cá falar bobagem, ignora o crescimento do PIB, ignora o crescimento da economia, aumento real do salário mínimo, recorde de geração de emprego em carteira formal, melhoria da condição de vida da população. Dados oficiais, é de IBGE, é de CAGED, é do próprio FMI, dados oficiais. Não é vozes da minha cabeça, não, porque aqui o último que falou, acho que era vozes da cabeça. Ou então, está falando de Minas Gerais ou do governo passado do senhor Jair Bolsonaro. É, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, que falava, olha, se o dólar chegar a cinco reais, alguém vai ter que ter feito muita besteira. Ele mesmo, então, foi o cara que fez muita besteira. Acabou com a economia do Brasil. E aí, termino dizendo também, fazendo aqui um chamamento ao governo do Estado de que estamos iniciando um processo de cobrança com relação à implementação de políticas para atendimento das pessoas autistas e suas famílias no Estado de Minas Gerais. Nós vamos fazer essa cobrança porque a lei foi aprovada, é lei, foi sancionada, está em vigor e nada, até agora, nada foi feito. Se não foi feito, não contou e nem respondeu o nosso requerimento. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Obrigado, presidente. Volto, depois de um certo tempo, a ocupar a tribuna dessa casa. Me ausentei um pouco dos discursos em virtude da campanha eleitoral, para ninguém dizer que eu estava usando a estrutura da Assembleia para me promover, mas agora, vindo esse processo, a gente tem a oportunidade de retomar as discussões aqui no Parlamento Mineiro. E não poderia retomar de outra forma se não agradecendo, agradecendo os mais de 577 mil belo-horizontinos que a mim confiaram o seu voto. Infelizmente, não foi o suficiente para derrotar um sistema corrupto, canalha, que se mantém no poder, mas a gente sai dessa eleição com a consciência tranquila, com as mãos limpas, não nos rebaixamos ao nível da corrupção, não nos rebaixamos ao nível da politicagem e batemos na trave. E, assim sendo, retomamos o mandato aqui na Assembleia. E o cidadão mineiro, não só de Belo Horizonte, mas de todos os 853 municípios, até porque fui votado em todos os 853 municípios, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar aqui trabalhando em defesa dos nossos valores, trabalhando em defesa dos nossos princípios, buscando sempre combater a criminalidade como já temos feito, buscando sempre um Estado menor que cobre menos imposto, respeitando os valores cristãos e os valores da família. Aqui, o trabalho segue porque a direita permanece firme, permanece forte, não só em Belo Horizonte, mas em toda Minas Gerais. Eu vou ser breve aqui, presidente, até porque a gente tem uma pauta de votação, vamos ir para os vetos, mas eu não poderia deixar de ocupar a tribuna após ouvir as bobagens do parlamentar que me antecedeu. Eu acho que o nome dele é Alice, porque está no País das Maravilhas. O Brasil que a gente observa é um Brasil muito diferente. O Lula se elegeu prometendo picanha e agora o preço da carne está batendo recorde. Eu pergunto, será que os menos favorecidos vão ter acesso a picanha que o Lula prometeu ou será que eles vão ter dificuldade de colocar comida na mesa com o preço dos alimentos subindo? Vem aqui falar de viagem do Zema. Olha no espelho, deputado. O Lula gastou mais de 3 bilhões em viagens nesse mandato, fez o tour do mundo com a Janja sem agregar nada para o nosso país. Agora, dizer que a economia está muito bem gerida pelo taxado, faça-me o favor. O presidente Bolsonaro pegou a pandemia e mesmo assim entregou uma economia organizada. O presidente Bolsonaro entregou o Brasil no azul. O presidente Bolsonaro pegou estatais que só davam prejuízo por causa da corrupção dos governos da esquerda entregou as estatais no azul e agora a gente está vendo a corrupção voltando e a corrupção voltando a galope. Porque Alckmin e Lula deram as mãos e retornaram à cena do crime para roubar o povo brasileiro. Aliás, por falar em roubar, que notícia triste, as condenações do Zé de Seu anuladas. Um recado do judiciário para o nosso país, o crime compensa. não basta termos um bandido, um criminoso condenado na presidência da República. A gente precisa ter também o chefe do esquema ali com a sua condenação anulada. Um cara que foi condenado no mensalão, no petrolão repetidas vezes, mas infelizmente é a bandidolatria no nosso país se estendendo cada vez mais. Eu estou vendo a hora, presidente, que a justiça vai mandar o país devolver os recursos que os corruptos tiveram que repor ao erário público. Eu estou vendo a hora que a justiça vai dizer que o réu confesso que falou, olha, roubei mesmo, o dinheiro está aqui na minha conta e devolveu, vai ter esse dinheiro de volta. Porque tudo é desculpa para passar a mão na cabeça de vagabundo. Isso é absolutamente lamentável. Então a gente vê aqui os deputados da esquerda subirem à tribuna, fazerem os seus malabarismos, não, o Brasil está muito bem, está isso, aquilo, mas o povo sente a realidade na ponta da linha. Não à toa a aprovação desse governo, canalha do Lula só cai e a reprovação só aumenta. Então a gente está aqui mais uma vez da tribuna da Assembleia para reestabelecer a verdade. Como foi dito aqui, prometeu picanha, entregou abóbora e agora nem abóbora a gente sabe se vai ter por causa dessa inflação horrenda que tanto aflige os brasileiros. Este governo Lula é um governo da mentira, da corrupção e da canalice. E quem sofre são principalmente os mais humildes. Muito obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisões da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso das atribuições que lhe conferem o inciso 18º do artigo 79 do Regimento Interno e em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858 de 2018, decide realizar as consultas públicas sobre a instituição do Dia dos Hospitais Cilanthrópicos da Semana de Prevenção e Conscientização da Síndrome de Rett, do mês Junho Vermelho dedicado à campanha de incentivo à doação de sangue, Dia dos Secretários Municipais de Saúde. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 8.665 a 8.681 e 8.683 a 8.686 barra 2024 da Comissão de Esporte, 8.687 e 8.688 barra 2024 da Comissão de Segurança Pública 8.694 a 8.697 barra 2024 da Comissão de Saúde 8.698 8.699 8.701 e 8.702 barra 2024 da Comissão de Defesa do Consumidor 8.704 a 8.707 e 8.709 barra 2024 da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno Sala das Reuniões 29 de outubro 2024 Comunicações As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissão de Saúde Reunião Extraordinária de 23 de outubro de 2024 Comissões de Agropecuária de Assuntos Municipais de Educação e de Cultura Reuniões Ordinárias de 23 de outubro de 2024 Ciente Publique-se Requerimentos sujeitos a despacho do Presidente Requerimento número 8.689 barra 2024 Deputado Celinho Citrocel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.336 barra 2019 que se encontra aguardando parecer em comissão Requerimento número 8.691 barra 2024 do deputado Raul Belém solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.530 de 2024 se encontra aguardando parecer em comissão A Presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno A Presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 30 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada Levanta-se a reunião a reunião em antes em